Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como apontar o seu domínio da Registro.br para a plataforma do Centralize. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, pra gente estar criando os apontamentos, a primeira coisa que vamos ter que fazer é acessar a zona DNS do nosso domínio. Então eu já estou aqui na página do Registro.br e a primeira coisa que vamos fazer é acessar a nossa conta. Então aqui já dentro do painel, automaticamente ele já vai pra aba Domínios e aqui vai listar todos os domínios que nós temos registrado. Então a única coisa que basta você fazer é selecionar o domínio que você deseja criar esse apontamento e clicar em cima dele pra editar. Então agora já na área de edição desse domínio, vamos descer até a opção DNS. Já na opção agora de DNS, nós vamos ter que acessar a zona DNS desse domínio. Então, primeiramente, você já tem que estar utilizando as DNS padrões do Registro.br. Caso você esteja utilizando outras DNS de outro provedor, você pode estar colocando as DNS padrões. E pra isso, basta assistir o tutorial aí na descrição. E a partir disso, ele vai mostrar aqui em cima, você está utilizando os servidores DNS do Registro.br. E com isso, basta clicar no botão editar zona. Então agora já estamos na zona DNS do domínio na Registro.br e aqui ele vai mostrar os apontamentos que você já tem criado. No meu caso, eu não tenho nenhum apontamento criado ainda, porém você provavelmente já vai ter e basta você seguir esse passo pra estar criando novos apontamentos. E agora na zona DNS do Registro.br é aqui que a gente vai criar o apontamento do Centralize, que é, ao todo, um apontamento do tipo A com o nome de arroba que representa o seu domínio principal com o destino do IP da Centralize. E esse apontamento já está aí na descrição. Então basta descer aí embaixo e estar copiando o IP pra você criar esse apontamento. Então a única coisa que eu vou fazer é vir no primeiro apontamento, no destino, e selecionar o IP e dar um Ctrl-C pra copiar. Depois vou vir na zona DNS do Registro.br e clicar no botão nova entrada. Com isso, por padrão, ele já vem selecionado o tipo A, então vamos deixar com o tipo A selecionado. E aqui nós vamos ter dois campos pra preencher. O campo da esquerda, que representa o nome do apontamento, e nesse apontamento seria o arroba, que representa o seu domínio principal. Então a gente vai deixar esse campo em branco, e no campo da direita nós temos a opção de endereço IP. E é aqui que você simplesmente vai dar um Ctrl-V e colar o apontamento da Centralize. E após fazer isso, basta você clicar no botão Adicionar. E após adicionar o apontamento, basta você clicar no botão Salvar. Então prontinho, agora o apontamento já foi adicionado e salvo com sucesso, e o seu domínio já está apontando corretamente do Registro.br para a plataforma do Centralize. Após realizar o apontamento, basta aguardar o tempo de propagação, que leva de 4 a 24 horas. E depois desse prazo, você já pode estar acessando o seu domínio, que ele vai estar abrindo o seu site com as novas DNS. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!